Você pegar uma radial em horário de fluxo, os ônibus passando por você a 5 centímetros e você de repente ainda encontra um buraco na valeta, porque a gente pilota na valeta. Já era, né? Na ciclovia você tem 99% de segurança. Não podemos apenas contar com a sorte. Precisamos de mais intervenções da prefeitura para que melhore a nossa situação no trânsito. Isso não é normal.